DJ WN Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Sou o plano, fumaça, boato do lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pica o chate no engate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho Tô vem jogando avanço Pique passista e o malandro, o intimista ela rebola Eu vou batucar no... E se pica até o sol, ó Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pica até o sol, ó Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Soprando fumaça pro ar, tudo lado de lá Noi tá com o plano montado para decolar Pica, 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 chate, negate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho Tô vem jogando avanço Pique passista e o malandro, o intimista ela rebola Pique passista e o malandro, o intimista ela rebola Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pica até o sol, ó Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pica até o sol, ó Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo?